E aí galera, que acabam com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje, se pauta, eu tô lagado? Não, não estou lagado Pessoas, eu vou falar, eu fiz no outro vídeo, só lembrando Desculpa por ter ficado um tempo sem fazer vídeo, mas doença pega as pessoas E aí não dá, né? Aí fica meio treta, tava bem treta Mas tudo bem, o que a gente vai ter aqui? A gente tem o Genji, Stukov, Hammer, Hexer, Stukov, Tirante, Tirael, Vala e... Nossa, tem os Nego Mala, hein? Tá, então calma, nosso time é composto por... Eu? Na frente? Eu e o Urso? E tipo... É... Tá, digamos que seja um 2, 1, 3... Sendo que é 2... Tá, eu tô fodido E o outro tem o Tirael na frente, só Então, eu queria, na real, pegar isso aqui, ó Ataques básicos contra herói que estão stunados Reduz o cooldown da coisa Eu acho que eu vou pegar isso aqui pra ter... Vai... Eu vou pegar isso aqui, eu queria testar isso aqui O Shu recebeu um reworkzinho basic, tá? Ele recebeu algumas modificações E existe uma grande possibilidade, pelo que eu mudei na coisa de gravação Começar a alagar Mas uma grande possibilidade Grande, grande, grande É... Nossa, muito Olha que mágico, gente Vocês nem vão ver e já vão... Olha só, que legal, ó 1, 2, 3 e... Vocês perceberam alguma mudança? Vocês nem viram nada, né? Não sei, fica de boa Olha lá Fica de boa aí Agora os esqueletos miriam... Ai, ai Nossa, passou uma fênix Agora tá mais de boa Tá mais tranquilo, se pá Existe uma possibilidade Uau Olha lá Fica de boa aí Eu usei isso aqui Só pra dar aquela... A famosa armadura É a clássica armadura Ahn Nossa, o nego vai morrer no top Quem que tá matando você, moço? Que isso, Tincho Que isso, Tincho Nossa, Tincho Como você é violento Tá, agora a gente vai fazer o seguinte Eu quero pegar isso aqui, ó Eu quero fazer a build Tipo do W, assim Então você tá morrendo Tincho Você tá morrendo, Tincho Opa Opa Tincho do céu Nossa, a Hammer vai matar o cara ali Não Na verdade a Hammer vai morrer do cara ali Cadê o homem russo? Homem russo Explode essa porra aí Explode essa porra Explode essa porra Explode Homem russo Preciso de heal Se a gente não pega do healer, a gente pega dos creeps Perto dele Perto dele Perto dele Perto dele Não, não é possível Ele já explodiu? Ele não explodiu, senhor Pega isso aí de volta Uh, pegou Opa 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 Rasgou no meio ali Ai Ele não explode Opa Na real Se a gente enrolar isso aqui é melhor Olha o top ali Vocês estão vendo o top? Vocês não estão, né? Porra, olha o top, gente Aqui, ó Que legal que tá empurrando pra galera aí Nice, né? Muito nice Muito nice Nossa, esse jogo vai ser horrível pra mim Horrível Agora só Deve ter pego o negócio de... No primeiro nível eu teria... Esse aqui seria melhor Mas eu vou testar esse aqui Porque eu vou testar esse aqui Eu queria testar Quando você quer testar uma coisa, você testa Tá bom Tem essa não Tia, tia Tá, calma Calma Agora A gente vai pegar esse aqui, ó Hum Esse aqui Que quando bate o W em uma pessoa A gente cura Ou vai ser muito louco Mas... Mas se prepara Pra um rolê louco Nossa, tio É, acho que você tá... Acho que você tá em... Socorro Não precisava ter ligado isso aqui Mas tudo bem A gente vai fazer o pré-tap Clássico O pré-tap Que eu vou lá pra... Pra treta Ó A gente vem pra cá A gente pede aquela assistência Aquela assistência básica Tem uma novinha aqui Tem uma tirante aqui Opla Opa, ali Mata Não, velho Vai cair em tu, Zilk Uma... Uma lâmina ali, ó Pegou? Já? Ó Você pode explodir esse negócio? Clica o D Ó Yes! Yes! Só... Coitado do Ganger Ele ficou sem Coitado do Ganger Ó, reduz o cooldown, reduz o cooldown, reduz o cooldown, reduz o cooldown, reduz o cooldown Já tenho de novo Já tenho de novo Já tenho de... Sabe quando você quer limpar duas lane e ele limpava tão rápido que ele não conseguia dar o W? Agora não existe mais isso Seria bom a gente tá matando a torre primeiro, tá? Não... Danger, 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 danger Opa! Opa! Não, 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 não Não! Nossa, eu liguei e morri É, tá vendo? Esse seria melhor se pá Porque tem muito auto-ataque Mas tudo bem, a gente ainda vai testar Porque como a gente vai matar Pra cada ataque que a gente dá contra heróis destunados Reduz o cooldown E a gente vai atacar muito rápido já já Na teoria De novo, tudo isso na teoria A gente quer dar zone ou a gente quer dar dano? A gente quer dar zone Não acho que a gente queira dar dano não Eles vão batalhar no nível 10? Eu vou lá, vai garantir esse... Esse curse Esse curse Já mandaram uns porco ali Nossa Não, ali! Cancela, urso! Ai, para de me... Ai, bota isso aqui, ó Não, eu tô vendo Eu tô vendo Oh, fatiated 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 Oh Oh, fatiou Oh, fatiated Não, o boss não Ah, vocês não querem fazer o boss e eu vou empurrando a lente? Eu vou empurrando a lente Ei Calma Respira, tia Respira Você tá muito... Essa vale é meio... Né? Estressado Nem condicionado Não posso fazer o boss Porque, ó Vou pegar só isso aqui pra mim Aqui, ó Aqui, ó Isso, o Genji entendeu Só que ele perdeu o rolê Mas tudo bem Flau 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 Ah, eu ia fatiar a nega ali Vamo lá Não sei nem se vai chegar em um nível muito, muito alto Beleza, feita Agora a gente vai pegar aquilo aqui Vamo lá Agora a gente vai full attack speed Agora vai, ó Quer ver? Aqui não Porque agora, pra cada herói... É a herói, né? Não, é um inimigo Acertou o inimigo A gente ataca Achei que era herói só Então vamo lá Melhor ainda Avalas Estressada Toma uma coisa pra você ficar tranquila Nossa Homem russo Nossa, véio Travou Não acredito Ah, não Ah, não Não Na melhor hora travou Não Não Eu tava Não acredito Não acredito Não, não dá não Não dá não Não acho que dê Puta Não é que melhor A hora travou o jogo Vocês tão me tirando E o ping foi pra 1,7,7 Nossa Eu senti o attack speed Fui 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 E aí Olha isso Nossa, eu tava atacando só herói Fui E aí tipo O meu life subindo E isso aqui tinha tipo Fui Gostei Vamos ver Vamos ver Vamos ver De novo, de novo, de novo, de novo 1,2,3,G Fui 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 Avala vai vir aqui né Fui 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 Não Ela foi fazer marginagem Eu não vou ajudar o boss Eles não tem esses É um rexar E uma hammer fazer o boss Eles precisam de que? De ajuda Não precisa de ajuda Vamos lá Sem le... Nople Mata esse Negócio Que eu odeio Ai ai mano Pô, esses bichos batem mano Pô, me cura aí Gente, pega esse vírus Nice Nice Ah não, eu vou curar esse tributo Get out Get out Tô vendo Ai ai mano Eu liguei mas não usei ainda Véio Véio, para de correr do meu... Para de empurrar Véio, eu tô tentando fazer o negócio aqui Nossa Shield Shield Por favor Fica aqui Não Não, não fica aqui Não, não Ok A bone spear foi pro 16 Do 20 Nossa, o mapa tá todo azul Tira o skin shot E pronto Valeu Valeu Ahn Peguei esse aqui Isso aqui ajuda o meu time também Eu gosto do meu time Eu sou puta fã do time Ó, o Avent Clear quando tá junto dele É bom Mas... Eles pegaram o... Quando que aumentaram isso aí É o 1? Hum... Você não pode escapar Você não pode escapar Você não pode escapar Como é que é o russo falando português? Porque russo falando inglês é... Porque você não pode escapar Seria falando porque... Eu não acredito É assim? Nunca vi um russo falando português Ai, vamos pegar o tributo, né? Tá todo mundo batalhando Todo mundo fazendo a coisa divertida E eu aqui pegando tributo Mas tá bom Alguém tem que fazer Então vamos Go! Tô indo Nós Uma atха Tio, desliga isso Tio, desliga Agora Pim ... Pim ... Pim ... Pim Feio Nossa muito louco Sai daqui O, para de me ataca Sério mesmo Sério, 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 sério Vamos falar assim, sério, sério, sério Porque quando você fala sério As pessoas acham que é brincar Quando você fala sério, aí parou Sério é tipo... Não, não brinca com o sério Ó Não consegue É difícil deixar o Ricardo fazer o negócio dele Nossa, gente Se pegar aquilo ali Get out Get out Gostei muito do meu Não é? A gente deu um dano até ok Não é tipo, uau Mas deu um dano ok, achei que tinha dado menos Por que motivo eu fui MVP? Ah Ah, eu segurei o XP do time Mas eu não vou votar em mim Eu vou votar no nosso Stukov Porque ele explodiu depois As coisas Quando precisava explodir E merece um voto A menos... E ele tem um polvo no braço É... Todo mundo tem um polvo no braço E merece um MVP Ou merece um voto Então tipo... O XP foi bom Tá? Ah, ele tava mutado Ele tinha cara de que tava mutado Não tinha? Não tinha? Gente nervosinha assim Fica Ah, quero te matar Tem... Tinha a vibe O cheiro de nego mutado Foi por causa do XP Ah tá, que vocês não pegaram o XP quase mesmo E o meu dano também foi agradável E eu participei Foi o que? 19 Dos 23 19 16 19 21 É, podia ter sido o Genji também XP é importante Mas eu votei no Stukov Parabéns Parabéns O Shield Tá vendo que o Heal Visível O Heal Visível O Heal do nosso time Maior Também porque ele morreu Mas tá bom A gente pegou o que? A gente pegou O que dá Slow No caso Não deu pra testar Porque não tinha muito melee Era melhor a outra nesse jogo A gente pegou o do W Reduzir quando bate inimigo O W curar quando bate herói O W dá 5% de Attack Speed Pra cada inimigo Então vai Era De novo Então é tipo E aí depois o E Dar o negócio No nível 20 A gente teria pego Qual que a gente teria pego? Esse aqui Que deu Slow Mais Slow no caso Porque o Slow disso Juntava com o Slow Porque querendo ou não Isso aqui é bom Porque Quando você bate com gente Que dá Slow Essa armadura dá Slow O E da Hoots Os esqueletos Dão Slow Então tudo que você bate Contanto que você consiga bater Você consegue ficar soltando 1-1-1-1 na batalha inteira Por várias vezes E isso aqui Querendo ou não Dar um Shield Um Shield Existente É legal Eu gostei muito Desse Dessa vibe do Shun Entendeu? Legal 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 Certo Então pessoas Eu fico por aqui Muito obrigado a todos Amo todos vocês Se divirtam Sinta-se em casa Fica à vontade Pode pegar um pouco de água Coca Fica à vontade E a gente se vê No próximo vídeo Amo todos Falou Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Para você entrar no Patreon E apoiar a gente Para continuar fazendo Esse conteúdo Que amamos fazer para vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha E se inscrever